Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Meus amores, hoje nós vamos de mais um vlog de produção por aqui. E hoje eu vou gravar pra vocês um vlog de produção de um trilho de mesa lindo e maravilhoso que já tem aulinha aqui no canal. E eu vou deixar o link da aula na descrição aqui desse vídeo, tá? Vou estar utilizando aqui, gente, os queridíssimos da Anaterra Arte, que são da Barbantes Campané. Olha só que cores mais lindas! Esse amarelo, gente, tá maravilhoso! É o ouro, olha só que lindo que tá esse fio, gente! E esse verdinho aqui, ó, o meu preferido, verde abacate. Gente, eu amo essa cor, maravilhoso! E olha só essa combinação, vai ficar lindo, lindo, lindo de viver! Vou estar confeccionando o meu trilho com o Barbantes Nobre, que eu sempre falo pra vocês aqui, gente, que o Barbantes Nobre, ele é um fio especial, ele é bem torcidinho, é maravilhoso pra fazer trilho de mesa, suplar peças delicadas aí, gente. Muito bom, super recomendo! Vou estar usando aqui esse branco leite, tá? Que é lindo, lindo, lindo! Estou fazendo sempre as minhas peças, assim, mais delicadas, né? Com esse aqui, gente, com o Barbantes Nobre. Vou estar usando aqui na espessura A6. E vou estar usando também pra combinação aqui, gente, esse amarelo aqui, que é o amarelo ouro. Olha que lindo que tá esse tom de amarelo. A câmera não tá puxando muito bem, que ele tá parecendo um amarelo, assim, mais puxado pra um laranja, né? Mas não é, tá? Ele é um amarelo bem vivo, bem bonito aqui. E vou estar usando aqui esse fiozinho aqui com brilho, ó, que eu tenho aberto já aqui no meu ateliê. E vou estar colocando aí um detalhe pra dar um charme especial aqui no meu trilho. E vou fazer também, ó, vou usar aqui esse fio aqui que eu tenho aberto aqui também, gente, ó. Um fio peludinho marrom, tá? É, vou usar só pra fazer um detalhezinho na peça aqui que eu vou fazer. Eu tenho certeza que vocês vão amar, gente. Vai ficar maravilhoso. Eu já fiz uma vez. Quem me acompanha aqui no canal já deve ter visto. Claro que eu não usei a mesma marca, as mesmas cores, mas vai ficar no mesmo estilo. Porque aquele trilho, gente, eu fiz e vendi rapidinho. Eu não cheguei nem a mostrar aí pra todas as minhas clientes. A primeira que eu mostrei já ficou com ele. Então, vou estar fazendo de novo aqui. Não fiz antes porque eu não fiz naquela mesma cor. Mas eu fiz ele no vermelho, no bordô. E é um sucesso de vendas. Já vendi todos, graças a Deus. Vou estar fazendo, então, novamente nas tonalidades de amarelo, tá? Vou estar fazendo pra levar lá na feira, que vai acontecer agora sábado. Esse vlog vai pra vocês, eu acho que na sexta-feira, véspera aí da feira, tá? Da feira que vai acontecer no sábado. Mas se for depois também não tem problema, tá, gente? A feira vai acontecer agora dia 6 de agosto. E eu vou estar lá, né, marcando presença. Essa feira acontece aqui no meu bairro mesmo, gente. Eu moro aqui em Joinville. E moro aqui no bairro Jardim Paraíso. Pra quem mora aqui em Joinville, que eu sei que eu tenho várias escritas aqui de Joinville. Gente, um beijão pra vocês aí. E um beijo pra todas as escritas também de outras cidades, outros estados aí, né? E até mesmo de fora do Brasil, que graças a Deus eu tenho um público aí que me acompanha de fora do Brasil também. Gente, hoje eu vou estar utilizando então aqui essas cores aqui maravilhosas. E vocês que querem adquirir aqui, ó, esses barbantes da marca Campaner, que é o Dubon, Barbantes Nobres, Ana Terra Artes, que são os mescladinhos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o contato de WhatsApp das meninas lá da fábrica, tá? Vou deixar três números aí pra vocês. E vocês entrem em contato com elas, que elas vão passar todas as informações aí pra vocês necessárias. Pra vocês fazerem as comprinhas de vocês. Não precisa ter CNPJ, tá? Só com o CPF você consegue tá comprando direto de fábrica com preço maravilhoso pra vender suas peças aí e lucrar muito. Mas, então, vamos lá. Vou estar produzindo. Já, já eu volto com essa peça prontinha aqui com todos os detalhes pra vocês. Bora lá, vamos produzir. E a etiqueta eu vou deixar pra mostrar pra vocês depois, porque vocês sabem, né? Eu sempre mostro uma, depois acabo colocando outra. Então, vou deixar pra mostrar depois que eu escolhi. Vamos lá, então, produzir? Meus amores, finalizada aqui a minha produção, gente. Olha só que coisa mais fofa que ficou aqui. Coloquei aqui a minha etiqueta, escolhi essa daqui, ó. Dá um charme todo especial na peça. E ficou prontinho aqui, gente. Eu amei o resultado. Vou pesar aqui, pra vocês verem aqui, gente. Quanto que ficou pesando aqui essa peça. Ó, ficou pesando 459 gramas. Ficou, assim, bem pesadinha, né? Mas, ficou grande, né, gente? Eu vou passar pra vocês a quantidade de material que eu gastei aqui de cada cor, tá? Eu vou abrir agora essa peça aqui, pra vocês verem que lindeza que ficou pra mim passar também as medidas. E qual vai ser a minha sugestão pra venda dessa peça, gente? Eu confesso que eu gostei bastante, tá? Só que eu fiz um pouquinho diferente a combinação, não, a distribuição das cores do que lá na minha videoaula, tá? Só que eu fiz o mesmo passo a passo, com a mesma quantidade de carreiras, tudo igualzinho. Só mudei, só alterei os lugares onde que eu tinha colocado as cores. Mas eu vou explicar pra vocês aí, tá? Vou abrir aqui e já mostro pra vocês. Olha só, meus amores, que coisa mais linda que ficou, gente. Eu fiquei, assim, apaixonada aqui pelo resultado dessa peça. Gente, esse amarelo aqui, ele tá parecendo mais forte aí pra vocês, tá? Tá puxado, assim, pra um tom de laranja, mas não é, tá? Ele é um amarelo mais clarinho. E olha só que graça que ficou. Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam aí desse trilho em amarelo? Olha só que lindo. Eu gosto muito de amarelo, então, sou suspeita pra falar. Mas deixa eu contar pra vocês o que que eu fiz de diferente aqui nesse trilho. As flores, gente, é a mesma flor que eu ensino lá na aula. Só que o detalhe é que eu fiz o meinho peludo, com fio peludinho, ó. Então, não aparece, mas é a mesma quantidade de pontos, tá? Que fica um pouco levantadinha, ó. Porque aqui, ó, nas pétalas, ao invés de fazer três pontos altos, igual eu ensino na videoaula, eu fiz cinco pontos e prendi ele aqui, ó, fazendo uma pipoquinha, ó. Só isso que eu fiz de alteração, tá? E depois, aqui nesse intervalo, eu fiz três correntinhas daí, porque senão fica muito repuxado, tá? Mas eu acho que dá até pra fazer mais, pra ele não ficar tão levantadinho assim. Eu não sei se é por isso também, né? Porque eu acho que não, porque aqui ficou certinho, gente, ó. É porque a florzinha fica mais levantadinha, olha só como que ela fica alta. Mas, se vocês não quiserem fazer assim, ó, não precisa, tá? Pode fazer só os três pontos normal aí. Mas ficou totalmente diferente, né, gente? Parece que é outra flor, né? Só porque eu fiz essa alteraçãozinha aí. Os demais pontos, a mesma coisa. Só que lá na aula, eu ensino que eu emendo aqui, né, na terceira carreira, igual eu fiz aqui. E depois, a primeira carreira que eu passo em volta, eu faço com branco. E aqui, eu fiz com amarelo já, ó. Aqui, essa carreira, no caso, eu fiz com fio com brilho, olha ali, gente. Ó, aproximando a câmera, dá pra ver, ó. E depois, eu fiz aqui mais três carreiras daí no amarelo. E o bico, eu fiz ele também com brilho. Olha só que chique que ficou, gente. Deu um chunk na minha peça, né? Assim, de longe, ó, não dá pra filmar assim, a câmera não pega o brilho, né? Mas, de pertinho, ó, dá pra ver bem ali o fio brilhoso, né? Ó, que lindo que ficou. Deu um charme todo especial aqui na minha peça. E a minha etiqueta, eu coloquei aqui, ó, nessa parte, né? Que destacou bem ali, olha que lindo que ficou, gente. E ficou assim, gente. Eu gostei bastante mesmo do resultado aqui dessa peça. Ele ficou com o tamanho de um metro e onze, tá? Por quarenta e dois de largura. Já passei aí pra vocês a quantidade de fio que eu gastei? Não, né? Vou passar agora aqui pra vocês a quantidade de fio que eu gastei de cada cor, tá? Pra fazer o trilho inteiro. Então, aqui, ó, desse fiozinho peludo, gente, eu gastei apenas doze gramas, tá? Desse fio peludinho. Então, com qualquer sobrinha que você tiver aí, dá pra fazer. Vocês viram, né? Eu mostrei pra vocês ali que tinha só uma sobra e olha aqui, ó. Ó, ainda sobrou ainda, ó. Dá pra fazer mais um trilho desse, porque vai muito pouco mesmo. Agora, ó, esse amarelo aqui, mescladinho, eu gastei apenas vinte e seis gramas, tá? Pra fazer essas pipoquinhas. Então, se vocês não forem fazer as pipoquinhas, vai menos ainda, tá? Isso pra fazer as quatro flores, tá? Essa quantidade de material que eu tô passando pra vocês foi pra fazer as quatro flores. O verdinho, eu gastei apenas vinte gramas também pra fazer as quatro flores. Desse branco aqui, ó, que não tem o brilho, que foi o branco do fio nobre, eu gastei oitenta e seis gramas. Do amarelo, eu gastei cento e cinquenta e uma gramas. E do fio brilhoso, que foi o que eu usei pra fazer esse detalhe mais o bico, eu gastei... Deixa eu ver aqui, gente. Cento e cinquenta e três gramas. Então, foi pouco material, né, de cada cor. E ficou aí esse resultado maravilhoso que vocês estão vendo aí, gente. Ficou, assim, bem lindo, eu gostei bastante do resultado. E eu acho que eu vou vender rapidinho esse trilho aqui lá na feira. O que vocês acham? Vocês acham que vai vender rápido lá? Deixa aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês, hein? Sabem que é muito importante pra mim saber o que vocês pensam aí, né, das minhas peças. Meus amores, mas então é isso, hoje esse vídeo vai ser bem curtinho, tá? Eu falei pra vocês que esse vídeo ia pra vocês na sexta-feira, mas não vai, gente. Provavelmente esse vídeo vai pra vocês na segunda-feira, porque eu acabei esquecendo de soltar vídeo pra vocês na quinta-feira, tá? Então, provavelmente quem me acompanha aí sempre vê os vídeos, os vlogs que eu faço, né, diários aí, que sempre tô postando. Quinta-feira ficou sem vídeo, gente. Eu tinha subido vídeo pro YouTube, tudo certinho, mas eu me esqueci de verdade, gente, de editar ele lá, de fazer toda, escrever lá tudo que a gente tem que fazer, né, e programar ele pra soltar na quinta-feira. E eu esqueci, gente, eu lembrei disso, foi já passado das oito horas, porque eu tive que sair, eu tive um compromisso, né? Mas eu sempre deixo o vídeo de um dia pro outro já organizado, mas na correria eu acabei esquecendo, e na minha cabeça eu já tinha programado o vídeo, mas não programei. Então, ficou pra sexta-feira o vídeo de quinta, e esse vídeo que era pra ir na sexta, então vai na segunda-feira, tá bom? Gente, então é isso, ó, todo domingo eu solto aulinha, tá? Pra canhoto. Então, você que me acompanha aqui no canal, que é canhoto, trabalha com a mão esquerda, todo domingo tem aulinha pra canhoto aqui, tá? Então, se você gosta aí dos meus trabalhos e tem vontade de fazer, mas não consegue fazer pela aula de destro, todo domingo eu solto. E tem uma playlist aqui no canal, que é só aulas para canhoto, é só você clicar lá que tem flor, tem... Nossa, tem uma infinidade, tem tapetes, tem trilhos, tem tudo que vocês precisarem, tem aulinha ali pra canhoto, tá bom? Gente, então é isso. Ah, minha sugestão de preço, meu Deus, a pessoa aqui vai falando, falando, falando e acaba esquecendo, né? Gente, eu vou vender esse trilho aqui por setenta reais, tá? Esse é o valor que eu vou tá vendendo, porque ele é uma peça rápida de fazer, não gasta muito, porque vocês viram aí que deu quatrocentas e poucas gramas, não me recordo bem certinho aí, porque eu não anotei e eu já esqueci. Só sei que deu mais de quatrocentas gramas. Então, é, tá, provavelmente aí, né, dá mais ou menos a quantidade de material que eu gasto pra fazer um parzinho de tapete. É, porque esse fio aqui, ó, esse fio com brilho, ele é um pouco mais pesado. Mas eu acho que se eu for fazer com fio normal, ele vai ficar mais leve. Mas, enfim, ele dá menos trabalho do que fazer um parzinho de tapete, gasta a mesma quantidade de fio, então, vou estar vendendo ele, sim, por setenta reais, tá? Pra mim aqui está um preço bom, é uma sugestão de valor, não é o preço que você tem que vender aí na sua cidade. Lembrando que eu compro barbantes direto da fábrica, tá? E se você também quiser comprar, é só entrar em contato com as meninas no WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu deixo três números ali de WhatsApp que direciona vocês diretamente com as meninas lá da fábrica, tá bom? Gente, então é isso, por hoje é só. Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Sempre que eu postar um vlog de produção, eu sempre deixo o link da aula na descrição do vídeo. Então, mesmo que eu esqueça de falar, vocês dão uma olhadinha lá, tá bom? E se eu falar e não colocar, pode me cobrar, que é porque eu esqueci. Mas daí eu vou lá e coloco. Tchau! 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 Tchau!